E aí, Manaquistas, Ricardo aqui novamente com mais um vídeo, hoje o deck é Madhu Grease Fang no Explorer. E aí 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado por ficar até o final, assistir o vídeo. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui do lado para você assistir com relação ao nosso trabalho. Obrigado, até a próxima. Valeu!